A sobra ainda brasileira, Edu tenta, tocou pra trás, pra Alex, abriu o Ronaldinho Gaúcho, bonita finta ainda, Alex, por cobertura, gol! Um golaço! Brasil! É do Brasil! O Brasil! Alex! Número 10! Que lindo gol do Alex, o corte em cima do cambiaço, viu o bizarro e adiantado, tocou por cobertura, gol de craque! Gol de craque de Alex, botando tudo igual, deixando tudo igual, cambiaço no chão, goleiro adiantado, em Londrina, um para o Brasil, um para a Argentina, 19 minutos e um gol pra passar seis meses seguidos, um até atrás do outro, Casagrande! Verdade, gol do crepe!